É, é hoje, Lu. O que, Erin? Na festa que eu falei. Meu aniversário. Aniversário hoje! É meia-noite. Já... Eu dou um abraço nela, então. Ah, não, pode vai. Eu vou chegar perto da Erin, eu vou dar um abraço nela. Feliz aniversário, maninha. Grande jeito de comemorar aniversário, né? Que é on? Obrigada.